Música Filha, tudo bem se tá ocupada? Não, pode falar. Filhota, acho que chegou aquela hora da gente ter aquela conversa de mãe pra filha, sabe? Paulinha, você sabe como nascem os bebês? Sei. Como é que nascem os bebês? Ah, o cara vai lá, come a menina. E aí, ela engravida... Não, minha filha, eu tô falando de antes disso, minha filha. Dá aqui seu celular pra eu ver um negócio aqui no teu Instagram. Vai ver o que no meu Instagram? Aqui, minha filha, primeiro tu tem que arrumar um boy no Insta, né? Seu Insta tá caidaço aqui. Foto de paisagem, foto de comida, foto de gato, foto de brownie. Não, o pai do teu filho quer ver rosto. O pai do teu filho quer ver uma foto de um corpo. O pai do teu filho quer ver uma selfie sua jogando futebol ali em Panema. É isso que ele quer ver. Aí, você aproveita que esse celular aqui, ele tem uma câmera boa, tu coloca um filtro aqui maravilhoso que tira tudo. Tira a olheira, tira a celulite, tira tudo. O boyzinho vai lá, vai curtir umas três fotos suas, você chama ele pra um InstaMessage, você começa um papo. E aí, você entra no perfil dele e curte umas três fotos dele sensualizando, sem camisa, tá? E o que vai acontecer? Ele vai te pedir o quê? Em namoro. Tu vai pedir teu WhatsApp, menina. Ah, Paulinha, que WhatsApp é esse, Paulinha? Ah, que grupo de fofoca. Amigo viado. Amigo viado não vai fazer nada por você, não. Não vai colocar um filho na sua barriga. Você tem que manter o foco, já tá na hora. Aí, o que vai acontecer? Você vai estar com o boy, ele conversando no WhatsApp, mas você vai começar a fazer um jogo duro. Por quê? Porque é primitivo. Porque o homem quer que você faça um jogo duro. Ele vai tentar te conquistar e você vai o quê? Vai valorizando. Aí, o que vai acontecer? Ele vai te mandar uma mensagem, dois dias depois, você responde com o emoticom escroto, entendeu? Agora, o importante é que ele não saiba que você viu a mensagem. Então, tu coloca no modo avião que aí não vai aparecer aquele tique azul, entendeu? Porque é fundamental que ele tenha medo de te perder. Aí, você for nesse caminho, dá uns cinco dias, a coisa vai começar a dar uma esquentada. Aí, o que você vai fazer? Você vai convidar ele pra... Pro cinema. Pro Facebook, minha filha. Aqui, só gente feia, só gente horrorosa. Onde é que você juntou tanta gente feia aqui nessa timeline, gente? O pai do seu filho só vai ser pai do seu filho quando você adicionar ele no Facebook. Aí, quando você adicionar o pai do teu filho, tu vai começar a comentar em todos os posts dele. Vai comentar rindo. Agora, é fundamental que você ria com RS, 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 não com rá, 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 rá. Porque, senão, ele vai achar que você tá dando mole pra ele e esse não é o caminho. Se você for nesse segmento, dali alguns dias, você vai começar a mandar um inbox com safadeza. Agora, eu vou ser um pouco lento, eu vou te explicar o quê que é safadeza. Ele vai mostrar uma foto de um pinto, tu vai mostrar uma nesga de um mamilo, teu corpo, tuas regras, estamos em 2015, se você quiser fazer putaria no celular, é ok. Agora, é fundamental, minha filha, que você não mostre o rosto. Você pode mostrar uma virilha, pode mostrar um penteio, pode mostrar até um cu, minha filha, pra ser sincera com você. Depois disso, você sai, você pega, você beija, você namora, você casa. Nove meses depois, você tem um filhote nessa barriga e mamãe vira o quê? Vira a vovó. Poxa, mãe, eu sei que você fosse me tratar que nem criança, mas... Imagina, filhinha, mamãe quer teu bem, mamãe te ama. Tá, é o meu celular. Não, mas o celular vai ficar com mamãe mesmo, que ela viu um boy gostoso aqui no Tinder. Fica adiantadinha das mães, minha filha. Mãe, e o papai? Papai me deu bloc. Feio. Não é um gordo. Esquisito, né? Esse aqui é bonito demais de trabalho. Esse aqui não gosta de mulher de jeito nenhum, tenho certeza. Esse aqui eu gostei, meu pai é ter cara de pai ausente, né? É, não... Não. Careca. Mas é que... Isso aí eu gosto de homenagem, não quero não. Esse aqui é... É... Estranho. Qual a descrição? Sou um gordinho gostoso. Ah, vamos lá. Você. Eu não sei lá... Não sei lá... Não sei lá... Eu não sei lá... É... Não sei lá... Qual que é a minha filha? Obrigado.